E aí você, se você gostaria de ganhar 100% de comissão em cima de um produto, mas sem precisar criar produto, sem precisar gerar conteúdo para esse produto, então você precisa ver esse vídeo até o final, porque depois da vinheta eu vou te explicar uma forma de você ganhar dinheiro sem ser afiliado, já vendendo um produto que vai ser seu e ganhar 100% do lucro. Fica comigo depois da vinheta que você já vai descobrir. Lá no meu blog do Nerd Rico, eu já falei sobre alguns tipos de negócios lucrativos na internet. Um deles é pouco conhecido no Brasil e por isso pode ser uma grande oportunidade para você. Licenciamento de produtos digitais. Licenciamento é quando você adquire direitos sobre algo. No cinema e na TV, por exemplo, é quando você tem direito de exploração de imagem de algum livro, roteiro original ou de marcas, por exemplo, jogadores, artistas ou corporações. Normalmente você precisa pagar toda vez que explora essa licença comercialmente. No mundo digital, existe uma versão muito interessante desse negócio, que são licenças de produtos prontos, que você pega uma vez e tem direito de revendê-lo e ficar com 100% do lucro e explorar para sempre aquela marca. E o melhor, em se tratando de um produto 100% digital e não físico, muitas das vezes você ainda recebe no pacote de licença todo o material de marketing pronto para uso. Ou seja, para montar o seu negócio com licenciamento de produtos digitais, você não precisa criar um produto e nem ficar perdendo tempo criando copy de venda, sequência de e-mails, páginas de captura, estudando dores e desejos da persona. Já está tudo pronto para você. Você só precisa aprender a encontrar as melhores licenças, aprender uma estratégia para vender muito esses produtos e colocá-los em plataformas online de vendas, como, por exemplo, o Monetize. No mercado americano, existe um site chamado ClickBank, que produz literalmente milhões de produtos digitais disponíveis à venda. Muitos deles são licenciados e os americanos faturam milhões com esse mercado. Legal, né? Mas calma, que nem tudo são flores. Normalmente esses produtos estão em inglês. E você não vai poder simplesmente copiar e colar para ganhar dinheiro, tá? Não é tão fácil assim. Você vai precisar buscar um cara que adapte e traduza esse material para você começar a vender. Mas convenhamos, é muito mais fácil e rápido adaptar algo prontinho do que levar meses e meses criando tudo do zero, né? Como normalmente a gente faz no mercado. Esse mercado é um mercado que eu ainda não domino completamente, mas eu estou muito interessado. Por isso que eu recomendo que você participe do próximo workshop, o próximo Grande Salto, do Romualdo Kronenberger e da Chris Franklin. Eles estão falando justamente sobre isso e possuem um método prontinho rodando e gerando resultados para você colocar qualquer negócio com base em licenciamento no mercado em 21 dias. Esse método está sendo chamado de Digital Sem Barreiras. Caso queira acompanhar também, tem o link aqui embaixo na descrição. Depois que você entender esse método, vai perguntar uma dúvida na sua cabeça. Como é que você pode traduzir em poucos dias todo o produto, mesmo se você entender de inglês? Para responder essa dúvida, eu preparei um super artigo para você. Clique no link aqui embaixo na descrição para você saber mais sobre como traduzir produtos licenciados. E que a força esteja com você. E que a força esteja com você. E que a força esteja com você. Obrigado.